o governo eletrônico e democracia digital no enfrentamento ao coronavírus. Antes de passar a palavra para o professor Paulo, para apresentar com mais detalhes o professor Manuel, eu quero dizer que essas ações de extensão, elas são promovidas pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação, em parceria com o Laboratório de Humanidade e Sociedade de Saúde. Bom dia a todos, boa noite Léo, boa noite Samuel, é um prazer a gente estar aqui novamente dando continuidade nas nossas atividades, hoje com esse concurso de atividades, nós demos um curso juntos, né Samuel, que foi para mim uma oportunidade excelente para eu aprender muita coisa. O Samuel é professor da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, no Secult, no Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias Aplicadas em Santo Amaro, é colega da professora Renata Gomes também, que já esteve aqui conosco nessa manhã atrasada, e além de trabalhar na UFRP, o Samuel também é docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura, o famoso Pós-Conda, a UFBA, né, também é membro do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital, o INCT-DD, né, ele é doutor em Comunicação e Cultura e Contemporâneas pela UFBA, também mestre no mesmo Programa de Pós-Graduação pela UFBA, também graduado em Comunicação e Jornalismo, né, ele, enfim, já fez pós-doutorado, fez o estágio Sanduíche no Center for Civic Media do Massachusetts Institute of Technology, famoso MIT, né, então é um personagem de Jequie que ganhou o mundo e que agora está nos dando o privilégio de nos contemplar aí com a sua pesquisa mais recente, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante. Então, convido a todos e todas para participarem, né, está aí o chat, quem quiser também pedir permissão para entrar por câmera ou por microfone também, é só a gente autorizar aqui. E só um detalhe aqui para as pessoas que talvez não estejam habituais com a plataforma, elas podem maximizar ou minimizar a apresentação do professor Samuel. Então, agora eu imagino que esteja maximizado aí para todo mundo ver e depois, se quiserem que fique as nossas telas aqui, das nossas interações maiores, é só clicar nesse botãozinho aí do menos, que ela já vai ficar minimizada e a gente vai poder se ver melhor. Tá legal? Então, Samuel, uma meia hora ou pouco mais, o que você precisar, nós vamos até as 20 horas e, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o convite e nos presentear aqui com o seu trabalho. Eu só quero, Samuel, só antes de começar, eu só quero reforçar o agradecimento de sua presença, tá? Eu acho que a gente vai ter um bom debate aí. Nós já temos 34 pessoas aqui. Algumas pessoas estão reclamando que a transmissão está cortando lá na RNP, né? Mas, assim, eu acho que agora temos estabilizado, porque eu estou escutando os dois áudios, né? Aqui e lá. Mas, obrigado, Samuel. Valeu, Léo. Eu que agradeço pelo convite, a você e ao Paulo, pelo convite para participar dessa série de seminários, que já se mostrou tão qualificado, um projeto que me honra muito ter a oportunidade de participar. como o Paulo me lembrou, né? Tenho até saudades de GQE agora. Eu já tinha até esquecido dessa minha identidade, mas é sempre... A gente conversa muito sobre nossas origens. O Paulo é um amigo já há algum tempo. Muito obrigado pelo convite. É enorme satisfação estar aqui. Mas, gente, quando o Paulo e o Leonardo me fizeram o convite para participar, eu estava com essa pesquisa em andamento, e aí a gente deu uma acelerada, eu e minha equipe de trabalho, demos uma acelerada para que a gente tivesse alguns resultados para apresentar para vocês aqui hoje. Portanto, o Pré precisa de uma pesquisa em andamento, e esses resultados que vocês verão aqui hoje, na apresentação de hoje, são resultados preliminares, que a gente vai fazer especificamente para este seminário. A gente tem ainda aí que fazer... Os dados não são 100% seguros ainda. Pois não? Desculpe interromper você. Se você tiver com outra coisa no seu computador aí, se você pudesse fechar alguma coisa, você está arrastando dados agora, ou alguma coisa, porque... as pessoas estão falando que está cortando. Ok. Deixa eu dar uma limpada aqui. Desculpa. Não, tranquilo. É muito importante que todo mundo... Se tiver muita coisa aberta, eu não sei, porque como a gente está tanto transmitindo quanto gravando, aí pode ser que a gente precise ter uma conexão melhor. Beleza. Eu espero que agora dê certo. Só um instante. Deixa eu... Massa. Tá legal. Pois bem. Se eu assisti a qualquer dificuldade no momento, por favor, tenha vontade para interromper, que eu vejo aqui... Mas, enfim, acho que agora o que eu podia dedicar de banda aqui para essa transmissão, eu já fiz. Não, pois bem. Eu falava que esses resultados são resultados que eu aparei desde o seminário, são resultados que a gente tem muita segurança quanto à tendência, quanto ao que a gente espera encontrar. Enquanto apontam para a gente alguns resultados esperados, mais do que dá para a gente certeza sobre o fenômeno. A gente precisa ainda... Os dados que a gente já coletou, a gente precisa conferir. E o fenômeno está em andamento ainda. A gente tem aí... Indo para três meses de pandemia no Brasil, e muito ainda está sendo feito por parte de governos. Então, a gente ainda vai fazer novas... Novas rodadas de coleta de dados para a gente garantir que a gente tenha um... Que a gente tenha um retrato melhor do fenômeno. Tá bom? Bom, o Paulo já me apresentou, não vou repetir nada. Bom, muitas questões têm surgido em um debate bastante profícuo da relação entre tecnologias digitais de comunicação e as várias facetas da pandemia do coronavírus. Uma das primeiras questões que a gente viu surgir foi a preocupação com a vigilância ou com o monitoramento. Sobretudo, o risco que isso traz aí é para ajudar as pessoas mais, para a liberdade... Essa preocupação e esse debate, muito por conta das iniciativas que a China e outros países asiáticos adotaram de monitoramento. Um monitoramento baseado no rastreamento de dados de celular, sujeitos identificados enquanto tais, um pouco diferente do que tem acontecido no Brasil, mas essa foi uma preocupação que surgiu. Eu vou fazer uma listinha de quais são as questões que a gente está discutindo para eu tentar sinalizar o que eu procuro trazer de específico aqui. Essa é uma discussão que muito me interessa, mas não é exatamente aquilo do que eu vou tratar aqui hoje. Eu acho que eu estou acompanhando essa discussão, mas não é exatamente disso. A gente tem ouvido falar também da digitalização do comércio, sobretudo dos esforços do e-commerce. E aí você teve uma corrida que é um fenômeno extremamente interessante de atores econômicos, quaisquer que sejam, para digitalizar o lado de comércio de seus negócios, a venda dos seus produtos. Você já vinha tendo uma crescente nesse sentido por conta de todo o setor de alimentação, mas também o setor hoteleiro, mas também o setor... Vários setores da economia passaram a ter determinadas plataformas e grandes aplicações que fazem a intermediação comercial entre esses negócios e seus clientes. Só que, para além disso, que era um fenômeno que a gente já estava observando, a gente viu uma série de novos atores econômicos fortemente baseados em uma relação presencial que, de uma hora para a outra, fizeram uma corrida grande no sentido de digitalização do comércio. Então, a série de se analisar, a parte que eu acho mais nova desse fenômeno, que tem me chamado mais atenção, que são o fato das grandes lojas de comércio globais, de Amazon, a Magazine Luiza, terem se transformado em Marketplaces. Processo que já estava vindo, né? Sobre os aplicativos, a gente até, sobre iFood, sobre esses aplicativos de viagem, Booking.com, a gente tem ouvido falar bastante. Só que, para essas plataformas, a gente observou uma aceleração do fenômeno, né? Magazine Luiza hoje é um Marketplace, Americanas hoje é um Marketplace e pequenos atores participam, conseguem participar do questionário, né? Enfim, tem relações econômicas bastante bricadas e bastante complicadas e vem... Eu acho que essa é a parte mais nova do fenômeno. Não por ser novo, mas por ter sido a parte que foi mais rapidamente acelerada, porque outros setores da economia passaram ao mercado digital, tá? Isso me interessa, mas também não é disso que eu vou falar. Então, se digitalizou o comércio, por outro lado, também digitalizou a indústria, né? Você tem uma série de produtos que são digitais, que são feitos digitalmente e que a gente viu uma aceleração desses processos também, né? E aí tem tantas indústrias que tem como produto final produtos que são linhas de código, né? Que são materiais simbólicos, mas também indústrias que fazem carros, que fazem aviões, que tem grande parte do solinho de montagem digitalizado. Tanto porque robôs fazem o serviço, quanto porque a parte simbólica, no caso, os projetos, os projetos, a estratégia, toda ela não demanda e tem demandado cada vez menos a presença física dos trabalhadores nas áreas de produção. Então, a indústria se digitalizou enormemente. Toda ela, né? Da indústria do petróleo, sabe? A mineração. Você tem aí... Nós temos assistido a um processo rápido de digitalização da indústria. E paralelo a isso, temos também as empresas que vivem, que tem como produto principal, basicamente, os dados, né? E o fenômeno que tem se caracterizado como capitalismo de dados, que aí você tem grandes players como Google, Facebook, e outros, Amazon, e outras indústrias, os grandes conglomerados aí atuando nesse setor. Também bastante interessante e teve implicações muito particulares, muito específicas por conta da pandemia. A indústria do streaming, essa indústria que entrega produtos por streaming, você vê um crescimento absurdo dos números de acesso e uma mudança social profunda que a gente ainda não tem... não entende muito bem quais serão as implicações. A gente pensa nisso sempre... Tudo isso, o que eu falei, basicamente, a gente pensa muito em termos de economia, né? As trocas econômicas, as implicações disso para as trocas econômicas são as implicações mais evidentes, certo? Mas, certamente, isso também trará implicações para as relações sociais, para as relações políticas e para as nossas experiências democráticas. Porque importa, do ponto de vista democrático, se as pessoas estão consumindo mais Netflix ou mais TV aberta, ou mais um jornal tradicional, ou mais um blog, ou mais rádio, importa. Enfim, então, me interessa do ponto... Eu, que estou preocupado com política e democracia, me interesso por esses fenômenos, mas não centralmente. Me interessa naquilo que esses fenômenos afetam a minha proposta central, tá? Uma quarta agenda que eu tenho visto surgir fortemente é quanto ao funcionamento das instituições públicas e a prestação de serviços públicos online, tá? Tem uma discussão muito interessante agora que diz respeito ao funcionamento dos parlamentos online. que você tenha aí... A discussão está acontecendo com o caso que já tinha uma interface digitalizada, só que você digitalizou agora as suas ideias ativas, né? Porque é tido como o coração do parlamento, né? E as relações que tem uma série de questões que vão ter segurança à possibilidade dos cidadãos monitorarem e pressionarem seus representantes políticos. A gente tem mudanças profundas nesse sentido também, muito provavelmente. Os serviços públicos já vinham um esforço grande de digitalização. O que a gente tem agora é muito mais uma demonstração da importância de uma situação, de uma sociabilidade distópica, de uma sociabilidade que, por razões de saúde, não pode ocorrer nos termos que aconteciam anteriormente. Você percebe ainda mais a importância do oferecimento de serviços públicos online. De certa forma, a digitalização do Estado passa a ser um imperativo de saúde pública. Então, isso a gente vê, ganha, as pessoas que defendem os serviços públicos online terão fortes argumentos de agora em diante. Para além de todos os outros que já se tinham. Só que isso gera complicações também. O teletrabalho do servidor público é bastante interessante, mas se você pensa, por exemplo, e eu sei que o Paulo já estudou agências reguladoras, você pensa, como é que vai se dar a influência de lobby, a influência do lobby, como é que vai se dar o processamento de determinados interesses dentro das agências reguladoras? Você tem toda uma gama de preocupação. Oi? Eu vou te pergunto de novo. Eu não sei se a sensibilidade do microfone ou se ele está mal ajustado. Sempre dá uma cortadinha no final, não é, Paulo? Ô, Léo, está dando a cortada quando você fala também. O problema é da plataforma, infelizmente, não é lá do computador do Samuel, não. Parece que a plataforma está cortando aí também. Então, infelizmente, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar a transmissão. Ok. Eu vou continuar gravando, mas eu vou encerrar. Você vê que melhorou agora? Está melhor, está instável. Até a hora que melhora, até a hora que piora, né? É, tudo certo. Eu encerrei a transmissão, mas a gente, quem está com o link, pronto. Eu senti aqui que melhorou, inclusive a imagem de vocês, entendeu? Melhorou. Para mim, melhorou também. Agora melhorou. Certo? Eu encerrei a transmissão, as pessoas podem, se quiserem participar, entram pelo link que foi divulgado desde o início. Desculpe, Samuel. Tranquilo, Léo. Eu que agradeço. Agora vai. Eu consigo entender. Tá. Então, a gente tem aí uma... E aí, quem, eu acho, é uma agenda de pesquisa que vai ocupar com muito tempo o pessoal de administração pública, o pessoal da ciência política, da filosofia política, que é o fato do servidor público, de alguns órgãos, sobretudo, que tomam decisões sobre temas economicamente sensíveis ou politicamente sensíveis, o fato deles estarem, de eles trabalharem fisicamente, você tinha uma estratégia para monitoramento dos atos desse ator. O fato desses atores, desses atores públicos passarem ao teletrabalho, você tem que... Não que não seja impossível esse monitoramento das ações desses atores, mas as estratégias devem ser outras. A sociedade, para acompanhar o trabalho desses atores, precisa adotar novas estratégias. Isso ainda por ser reconstruído e as implicações dessa mudança ainda não... Ainda não... Não são... Não estão bem resolvidas. Porque, se você pensar, tem boa parte das funções que desempenham o servidor público, a tecnologia resolve. O servidor que trabalha no escritório, as tecnologias digitais hoje que nós temos são capazes de resolver de modo eficiente, inclusive. Só que isso tem implicações políticas que ainda nós não conhecemos totalmente. Uma coisa que a Câmara fez e que provavelmente tende a ser o futuro é as decisões e as questões, os tipos de trabalho que podem ser feitas à distância são limitados, justamente para se evitar abusos. Quer dizer, tem algumas coisas que demandariam presença física. Para fazer algumas coisas é preciso estar fisicamente no órgão ou fisicamente na sede do órgão ao qual você está prestando aquele trabalho. Essas são questões que, mais do que pela oposição, eu tenho dúvidas e preocupações. Só porque a gente tem feito um elogio frequente ao teletrabalho e a gente se esquece, às vezes, de questões que são caras à democracia, que, por exemplo, é o monitoramento dos atos dos atores públicos, dos agentes públicos. Outra coisa também é sobre os ambientes digitais e a busca por informação. A ecologia da informação vai ser, já há bons indicativos de que vai ser reconstituída em novos patamares. Você tem aí os hábitos de consumo de informação têm mudado drasticamente nessa situação de pandemia, porque muitas as pessoas estão começando a duvidar das suas fontes, das fontes que elas estavam acostumadas. Os novos hábitos, a nova rotina implica em novos hábitos de consumo, então você tem, você pode, há que se pesquisar, mas você pode, por exemplo, hipotetizar o aumento do consumo de telejornalismo, por exemplo, e que isso possa voltar a ser uma prática de consumo de notícias em detrimento do consumo online, que tem se mostrado para muita gente com um consumo perigoso, arriscado, uma vez que é, sobretudo, dos ambientes digitais que vêm fake news. Na dificuldade de identificar os atores confiáveis e atores não confiáveis, ou de identificar quem na internet faz jornalismo e quem não faz jornalismo, só para citar o caso do jornalismo, por ser muito difícil para boa parte das pessoas fazerem essa distinção ou muda, então, de dispositivo. Então, é uma possibilidade, uma hipótese que tem sido levantada e que eu acho pertinente. Fato é que o ecossistema de consumo de comunicação vai mudar. As próprias plataformas também têm feito ações bastante consistentes para alterar atores que elas identificam que produzem fake news ou identificar determinados conteúdos como sendo fake news. as plataformas finalmente nessa situação extrema da vida humana na Terra, para citar Ivete Sangalo e sua banda Eva, nesse momento agudo que a nossa crise do antropoceno, para parecer um pouco mais filosófico agora, nessa crise aguda, agudíssima, as plataformas finalmente foram colocadas contra a parede quanto as suas responsabilidades pela circulação de conteúdos que são danosos para quase tudo de bom que existe na sociedade, em diferentes graus, em diferentes situações, claro. Bom, e a exclusão digital voltou a ser um problema no debate de quem está interessado das relações de tecnologias digitais e sociedade. aparentemente estava mais ou menos resolvido, a gente pegava os resultados lá do CETIC BR e falava, olha, o acesso por celular cresceu enormemente, está aí batendo taxas bastante grandes, o celular barateou, viabilizou o acesso à internet e aí, na hora que a sociedade brasileira teve que baixar um aplicativo para poder fazer o pedido do auxílio emergencial, a gente viu o quanto eram precários os aparelhos, o quanto são precários o acesso e o governo pressupôs, isso é um erro de gestão de política pública colossal, que foi da pressuposição de que a exclusão digital era um problema mais ou menos resolvido no Brasil. E aí, pelo tamanho das filas que se formaram na frente da Caixa Econômica Federal no Brasil todo, a gente tem uma medida do tamanho do problema da exclusão digital, e do quanto isso é um problema para o exercício efetivo da cidadania em uma situação da vida cotidiana, mas agora fica ainda mais evidente. Bom, eu não estou falando nada disso, meu tempo avançou bastante aqui, eu vou tentar falar mais rápido agora e aí a gente vai para o debate, tá? As minhas questões são, quais tecnologias digital de comunicação têm sido empregadas pelos governos no esforço de resposta ao coronavírus, em todas as suas frentes, saúde, econômica, política, tá? Uma segunda pergunta derivada disso, quais iniciativas fortalecem valores, relações ou processos democráticos e aquelas que facilitam acesso a serviços públicos? São três questões aí que estão concatenadas, atos que a gente está rodando procura responder e fazer um primeiro levantamento disso, é isso que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, em primeira mão. Bom, eu vou só explicar rapidamente o que é democracia digital e o que é governo eletrônico, tá? A discussão conceitual disso é quase infinita, há uns 30 anos de discussão, mas é só para a gente ter uma definição operacional aqui, para a gente falar a mesma língua. Bom, por democracia digital tem a ver com a execução de princípios democráticos por meio de recursos viabilizados por meios digitais, né? E a gente gosta de falar muito de iniciativas de democracia digital para se referir àqueles projetos que fomentam um determinado valor ou princípio democrático. E aí está o problema, porque diferente a depender do que você entende por democracia, qual é o modelo de democracia que você mais se afeiçua, você vai gostar mais de determinadas ferramentas e menos de outras. Vão ter modelos mais participacionistas, modelos mais liberais, e a depender do que você gosta mais numa democracia, você vai valorizar mais um tipo ou outro tipo de iniciativa de democracia digital. E aí é um conceito um pouco mais conflituoso, assim, que na minha opinião, esse conflito vem muito do que você entende por democracia. E aí você olha para as iniciativas de democracia digital, o que você espera, é bom ou ruim, depende muito do que você gosta na democracia. A ideia de governo eletrônico é um pouco mais pacificada, é a ideia simplesmente de uso de ferramentas digitais nas ações de governo. E a gente aqui está preocupado especificamente com a prestação de serviços públicos, mas não precisaria ser necessariamente para isso. A digitalização de um processo burocrático interno que não tem contato com o público já seria governo eletrônico de alguma forma. Mas a gente está preocupado especificamente com serviços públicos online. Aqui tem uma série de exemplos do que é o fenômeno que a gente está interessando. Vamos avançar. Tem alguma listinha para facilitar a nossa vida. De quais seriam benefícios que a gente poderia esperar. Essa listinha foi elaborada e já tem aparecido na literatura especializada. A gente vai atualizando, fazendo um puxadinho, um arco rético, mas vem basicamente para a literatura. É de outra cidadania, transparência pública, deliberação pública, participação voltada para tomar decisão, reivindicação pela preservação dos direitos e acesso a serviços públicos. Vamos avançar aqui, eu vou dar exemplos. contudo, três coisas seriam particularmente importantes do ponto de vista do fortalecimento da vida democrática, seguindo o argumento de Gomes, porque se a gente olha só para essa listinha anterior, a gente corre o risco de, o que eu chamo, tem sido chamado de despolitizar o fenômeno. Parece que, enquanto aqui a gente percebe que se trata de uma relação política e conflitou. As iniciativas seriam democraticamente benéficas quando fortalecem a capacidade concorrencial da cidadania, a esfera da cidadania, o cidadão teriam concorrentes, seriam o mais comum e conhecido é o mercado, são as pessoas na sua dimensão privada, não na sua dimensão de cidadão, então, os interesses dos agentes privados, mas também os interesses de corporações, os interesses de organizações sociais, das mais distintas, não apenas voltadas para o campo da economia, mas concorreria com a cidadania. O reconhecimento de que vivemos em sociedade de direitos, isso aqui é uma pegada mais do campo do simbólico, e o terceiro é a promoção de pluralidade e a diversidade dos atores, se mais gente consegue falar, gente com perspectivas diferentes, com interesses diferentes, você tem um ganho de incremento de pluralidade. Vamos lá, vamos para a pesquisa propriamente dita. A pesquisa tem sido conduzida por um conjunto de pesquisadores lá do INCT, que é esse Instituto Nacional de Ciência, Tecnologia e Tecnologia e Imunicação Digital, tem sido coordenada pela Carla Rodrigues, que é a minha orientanda, para o Tiago Freire, e também agora recebemos a contribuição para as próximas fases, teremos a contribuição da Gabriela da Costa e a Juliana Marinho. Os resultados que eu apresento aqui hoje para vocês foram dados coletados por mim, pela Carla Rodrigues e pelo Tiago Freire. A primeira fase, que é o que eu vou falar hoje para vocês, é a prospecção do executivo, das iniciativas do executivo federal, a segunda fase a gente passa para o executivo estadual e depois o executivo das capitais, municipal. E depois a gente vai fazer um estudo dos casos mais relevantes, que a gente identificar como sendo os mais relevantes nessa análise inicial. A gente só tem resultados da primeira fase, portanto, apenas do executivo federal. Esse aqui foram todos os sites visitados, nós visitamos todos os ministérios, autarquias ligadas a esses ministérios e agências reguladoras. Bom, nós olhamos qual é os órgãos da... qual é a área dos órgãos que fizeram as iniciativas que nós encontramos. primeiro, cabe dizer que nós encontramos 175 iniciativas, sendo que 165 em websites, 5 tem uma versão para website e app, 3 apenas app e 2 website e telefone. É interessante ver só esse primeiro resultado, é bastante interessante. A gente assistiu nos anos, a partir dos anos 2015, um crescimento enorme dos apps, os apps, aparentemente, sobretudo no setor público, parece que enfrenta uma dificuldade. E aí, eu acho que, particularmente, nesses momentos em que você precisa de uma resposta rápida, aparentemente, o setor público não tem capacidade de feita, feitura de apps de modo rápido. Eu acho um número muito pequeno de aplicativos. Isso me chamou bastante atenção. Também porque me parece que o número dos aplicativos, assim, aquela onda dos aplicativos tem arrefecido um pouco. Aí tem uns estudos que vão falar que os cidadãos evitam baixar aplicativos que vão ser usados por poucas vezes. Geralmente, é frequente que um serviço público vai ser demandado poucas vezes. Então, tem uma economia que leva em conta a capacidade dos dispositivos que o cidadão tem, do aparelho, a capacidade de memória, a capacidade de banda para baixar e instalar esse aplicativo e, por vezes, ele prefere não usar. Essa conclusão, o campo das políticas públicas chegou há uns dois, três anos atrás e parece que isso surtiu efeito na disposição dos agentes públicos em fazer aplicativos. Isso me chamou bastante atenção. Aqui. Como era esperado, você tem aqui saúde e desenvolvimento social que são as áreas que estão levando à frente as principais ações de combate às consequências do coronavírus, você tem um número muito grande de ações. Saúde com 39 e desenvolvimento social que toca e a área que toca o auxílio emergencial com 32 iniciativas. O que chama muita atenção aqui é uma ausência da área de economia. Você tem poucas ações voltadas para a economia quanto a um discurso público de quando as principais implicações sociais uma das principais implicações sociais da pandemia serão as implicações econômicas. Mostra o quanto os governos são dispares em diferentes áreas de população quanto eles não são uníssonos no que diz respeito à compreensão de que se trata de um problema para o qual se precisa de soluções digitais. 57 das iniciativas que a gente encontrou no governo está nisso que a gente chama de governos. Aqui são secretarias ligadas diretamente à presidência da república mas também órgãos de fiscalização como a CGU a gente coloca aqui nessa categoria de governo. Tem muita coisa de transparência pública de transparência fiscal dos recursos investidos e algumas secretarias da presidência da república têm feito algumas coisas também. Então entram tudo porque nessa categoria de governo é um número muito maior do que as ações na área de saúde. A gente também tinha uma expectativa de encontrar um número alto entre cultura e turismo mas a gente encontrou apenas duas ações apontadas também como uma área que sofreu muito com a pandemia mas aparentemente uma área que tem feito muito pouco. Aqui a gente tem essa categoria chamada valor democrático que vem daquela discussão que a gente fez um pouco antes e aí tem uns dados interessantes aqui. A grande maioria das iniciativas promovem informação informação qualificada de alguma forma a gente chama essa categoria de informação e educação para a cidadania é mais do que uma notícia mas é basicamente informação uma informação útil uma orientação de procedimento diante de um alternado problema um exemplo do Ministério da Agricultura fez uma cartilha de como os agricultores devem lidar com a produção de alimentos e disponibiliza isso na internet a gente contabiliza isso como uma iniciativa e entra aqui nessa categoria do 118. A participação política tem um número muito pequeno apenas 13 transparência fiscal de políticas públicas 29 ações de governo eletrônico 8 e outras categorias que aparecem em número menor tem boas razões para a informação aparecer em número tanto maior porque o custo político é muito menor o agente público que organiza que faz uma cartilha ele se expõe muito menos a possibilidade de crítica enquanto se você abre um site para promoção de transparência fiscal você abre possibilidades de crítica o custo político aumenta para não falar de iniciativas de participação se você abre um espaço para escutar a população você vai ter que escutar coisas que te agradam e coisas que não te agradam enquanto se você faz um hot site para dar informação o custo político é muito baixo aqui está a descrição por tipo de iniciativa não sei se vocês conseguem ler mas a grande maioria 92 são cartilhas e dicionários a gente precisa até voltar para a prancheta porque essa distribuição aqui está muito desproporcional com os outros tipos de iniciativa a gente precisa repensar isso aqui para ver se tem algum problema na nossa conceituação na nossa categorização pensar subcategorias coisas que chamam muito a atenção da gente ferramentas de doação doação financeira de dinheiro o que não existia na internet brasileira o setor público brasileiro não fazia isso para a gente entender que a cultura de uso da internet no Brasil não tinha espaço para isso você tem duas iniciativas de doação da Fiocruz e que tem reporta ter alcançado já doações expressivas de dinheiro é também alguma coisa nova no cenário da internet brasileira o que é comum em outros países que tem uma cultura de doação de dinheiro para causas e atores públicos e tal isso começa a chegar no Brasil bastante interessante bom monitoramento de obras e políticas está aqui com 11 em geral iniciativas bastante interessantes transparência fiscal com 12 e hackathon hackathon com 3 iniciativas são coisas que eu gostaria de destacar aqui são iniciativas que a gente considerou interessantes assim que a gente pretende olhar com mais cuidado eu sei que está ali contando 37 minutos gente eu vou só falar de uns casos de destaque fica à vontade vou só falar de uns casos de destaque e a gente pode passar para o debate eu posso voltar depois e comentar o que a gente tem achado na nossa pesquisa até agora bom o coronavírus colocou na ordem do dia a necessidade de governo eletrônico esse aplicativo do SUS tem sido muito baixado a gente vai fazer um estudo específico dele que é o coronasUS você consegue fazer um questionário e você tem bons indicativos se você precisa procurar uma unidade de saúde ou não e outras informações válidas e verificadas sobre a pandemia é mantido pelo Ministério da Saúde e pela Fiocruz chama Coronavírus SUS tem esses dashboards de monitoramento tem feito muito sucesso a gente curtiu basicamente mais esses dois que a gente considera que são destaque os dois são da Fiocruz esse que está mais acima que apresenta tem o mérito de fazer uma projeção de casos e avalia se os casos observados se aproximam ou não dos números projetados o que dá para estimar se os casos se as medidas estão surtindo efeito ou não na ausência de métricas mais precisas isso já ajuda um tanto na gestão de políticas públicas pelo menos no cenário ideal o de cá também tem um conjunto maior de dados também da Fiocruz esse aqui é o do do Ministério da Saúde que contabiliza os números diários de mortes de doentes diagnosticados e de recuperados bom essa aqui é a iniciativa da Fiocruz que eu disse que aceita doações em dinheiro os valores 100 reais 500 reais e mil reais quando eu vi isso eu falei gente isso aqui é um acontecimento a internet brasileira nunca viu nada parecido com isso eu acho muito interessante a política já deu certo acompanhando as notícias é um aplicativo que a gente quer estudar ainda a fundo mas é ímpar isso entre iniciativas de agentes públicos no caso é uma autarquia mas isso não acontecia a gente está mais ou menos monitorando iniciativas de democracia digital lá no INCT desde 2010 e doação é uma coisa que não tinha aqui em campanha você ainda podia ver algum candidato ou outro conseguindo mas agentes públicos nesse caso uma autarquia voltada para a pesquisa mas mesmo assim isso era uma coisa que a gente não observava isso aqui é bastante interessante é uma uma iniciativa de um instituto de um instituto ligado eu esqueci o nome agora mas ele basicamente controla acho que eu imagino que o Leonardo conheça o IC IC ITIC é o Instituto de Identificar Tecnológico e Identificar Tecnologia da Informação acho que é isso ele cuida das assinaturas digitais e aí ele criou um aplicativo que a gente achou muito legal uma aplicação da tecnologia deles que é para os médicos poderem prescrever eletronicamente eles juntaram o Conselho Federal de Medicina o Conselho Federal de Farmacêuticos de Farmacologia e criaram esse aplicativo aqui que é para possibilidade de prescrição digital e essa assinatura é conferida pelo farmacêutico na hora da venda do remédio tem um sistema de autenticação das assinaturas que vai do médico e que na farmácia o farmacêutico consegue verificar a autenticidade da assinatura é um órgão ligado à presidência da república uma coisa interessante desse método de assinatura digital é que ele traz um benefício muito grande para a saúde privada você tem aí toda uma cadeia da saúde privada que estava parada em função da cadeia aquilo que não é em termos de saúde de resposta ao coronavírus que estava parada então você a partir disso aqui você tem um conjunto de planos de saúde que voltam a vender nas suas peças de marketing a possibilidade de você fazer o uso dos serviços de saúde por meio de aplicativos e ter a receita e ter a receita autenticada ter a receita válida só que também traz benefícios interessantes para a saúde pública não apenas mas isso aqui é um aplicativo que a gente quer olhar com mais atenção bom isso aqui é o ANS a Agência Nacional de Saúde que faz anotações de reclamações relacionadas ao coronavírus eles criaram um dashboard exclusivo para o coronavírus aqui vou avançar mais rápido aqui o pagamento do auxílio emergencial foi todo digital esse é o aplicativo da Caixa tem web versão web e aplicativo onde o sujeito a pessoa faz o cadastro inicial esse segundo aqui é um aplicativo do Data Prev que é a empresa pública que fez o processamento dos pagamentos a verificação a checagem dos dados e o processamento do pagamento tem esse outro aplicativo para verificação da situação do pedido bom esse aqui é um dashboard do Ministério da Mulher é o Ministério dos Direitos Humanos não é que ganhou esse nome cumprido aí Ministério da Mulher da Família dos Direitos Humanos é um dashboard para denúncia casos de denúncia de violência contra mulheres especificamente relacionadas à situação do isolamento social já tem um serviço chamado Disque 100 que é um serviço para denúncia de violência doméstica já histórico e também já tem um site para violência a ação aqui no caso anterior a ação específica é fazer o dashboard e isso é muito importante não apenas pelo usuário direto mas também para o jornalismo blogueiros pesquisadores interessados no tema você dá outra dificuldade a esses dados o que é bastante interessante e agentes públicos de outros níveis que não tenham acesso aos dados de outra forma de municípios de estados esse aqui é do Departamento Penitenciário Nacional que está monitorando a ocorrência de doentes diagnosticados e mortos no sistema penitenciário nacional nas penitenciárias nacionais também é um dashboard esse é o dashboard do Ministério da Educação para levantar as ações feitas por unidades de ensino e pesquisa ligadas ao Ministério da Educação que são universidades e institutos federais as ações que eles têm feito em resposta ao coronavírus o que aconteceu mais foi produção de álcool em gel enfim até 90 ações e aí produção de várias coisas como resposta a sua vida com dados gerais e aqui é o portal da transparência que já é uma iniciativa bem estabelecida apesar de que ultimamente não tem sido desde o início do atual governo não tem sido atualizado com a frequência razoável que tinha antes mas criaram um hotsite para dados exclusivamente para as transferências relacionadas à pandemia que é um orçamento específico que corre por fora da lei de responsabilidade fiscal e portanto ele tem aqui um hotsite também específico que dá também para fazer a navegação bem inteligente e filtrar bastante os dados por mais que nem sempre dê para entender exatamente a aplicação final dos dados por quanto das as rubricas às vezes não ajudam a gente a entender para onde foi o dinheiro de fato mas ok algumas discussões que eu gostaria de trazer para a gente para as perguntas agora eu gostaria de escutá-las você também Léo e Paulo algumas variáveis que a gente tem percebido como importantes já de algum tempo de outros trabalhos para entender um modo como essas iniciativas vão de um lado ou para o outro uma coisa a expectativa da sociedade de resposta dos governos quais são as prioridades dos governos quais são os atores envolvidos porque muitas vezes os governos centrais a presidência da república tem uma prioridade mas você tem uma equipe de técnicos muito boa em algum ministério que quer fazer alguma coisa e por ter autonomia administrativa consegue fazer as coisas mesmo que eventualmente contrárias às prioridades dos governos você tem a burocracia brasileira da resposta a gente chama isso de atores envolvidos a obrigação legal sobretudo no que diz respeito a transparência fiscal você tem uma série de normativos que obriga os agentes públicos a darem publicidade a isso mas enfim transparência fiscal mas também dados abertos o sistema de ESIC e outra variável muito importante que é a viabilidade tecnológica eu coloco a viabilidade tecnológica de propósito por último por quê? há um certo entendimento de que se é possível fazer vai acontecer e não é bem assim aí tem uma outra crença também que é difundida então é só uma questão de vontade política também não é bem assim essas coisas é necessário que seja possível tecnologicamente é necessário que os atores com capacidade de decisão sobre aquilo queiram fazer aquilo ou pelo menos não queiram atrapalhar mas a sociedade joga um papel nisso o governo vai fazer ou deixar de fazer coisas se ele achar que a sociedade vai avaliar bem ou mal joga um papel às vezes indiretamente às vezes diretamente mas também a capacidade burocrática dos órgãos que o Estado de cada órgão pode acontecer de ter situações que você tem gestores muito bem intencionados mas não tem recursos financeiros ou não tem recursos humanos qualificados para tocar frente às iniciativas às ações mais algumas questões a tecnologia não resolve tudo e alguns problemas que é problema político tecnologia pode piorar ou ajudar a solucionar problema político mas tecnologia tem uma dimensão política a gente sabe disso tem uma ação política para isso os estudos de teoria Torreide do qual o professor Paulo Fonseca pode falar longamente para a gente mas mas tem problemas que não são resolvidos pela convocação de atores técnicos você tem uma rede social técnica mais complicada e não vai ser simplesmente a inclusão de um aplicativo que vai desamarrar os nós daquela rede sociotécnica só para deixar o professor Paulo Fonseca satisfeito do seu Léo você tem também o problema da desigualdade social que a gente se deu conta agora do quão ainda é muito grave em que pese a crescente inclusão que a gente tem visto via aplicativos via celulares via conexão com celulares a falta de motivação dos usuários mas também dos atores públicos dos dois lados e um problema político por excelência que são os adversários da cidadania em cada um desses órgãos para que uma coisa dessa saia esse agente os agentes que executam as ações de democracia digital vai enfrentar adversários no campo econômico se for o caso imagine você trabalhar numa agência reguladora de planos de saúde e você quer construir uma interface para apresentar as críticas que os planos de saúde recebem a gente tem visto recentemente o quanto essas relações não são republicanas os últimos escândalos da república revelam para a gente o quanto o lobby econômico é pesado em algumas áreas do governo então a cidadania tem adversários que por vezes inviabiliza que soluções tecnológicas sejam implementadas para a melhoria do ambiente democrático digamos assim bom gente é isso eu gostaria de agradecer a paciência de vocês estou aqui à disposição desculpa pelo tempo eu fiz a opção de falar mais devagar para que vocês me entendessem do que falar muito rápido uma vez que a conexão não está muito boa eu acho que seria um problema espero que vocês entendam tranquilo Samuel muito obrigado muito bom ver vocês esses exemplos a gente teve um pequeno problema na transmissão eu já suspeitava a gente tinha comentado no início suspender a transmissão o broadcast então para quem quiser participar tem que entrar na sala necessariamente então está aberto para perguntas professor Paulo se eu quero já começar comentando eu posso comentar bom já que você quer que eu comece então eu estou doido para falar várias coisas mas era uma deixa para você dizer não Léo pode começar já que você passou a palavra então eu vou aceitar não estou brincando gente é porque a gente vai ficando muito íntimo e vai tomando a liberdade professor Samuel muito obrigado que trabalho interessantíssimo acho que você nos mostrou a riqueza da temática a complexidade da temática claro que é um trabalho em andamento quer dizer e você está nos dando aqui em primeiras mãos esses primeiros dados então primeiramente eu queria felicitar vocês e toda a equipe que eu vi que estão aqui também o Tiago não é isso a Tatiane quem mais que você que a Juliana não é isso a Juliana a Carla e a Gabriela a Carla e a Gabriela pronto e então também convidar aí aos co-autores da pesquisa que participem também vão ser muito bem-vindos e eu é claro que a gente ao escutar né e ao ver as diversas iniciativas vem uma série de perguntas eu teria perguntas mais específicas sobre a metodologia exata que vocês como é que eu fiquei curioso sobre como vocês conseguiram coletar esses dados especificamente em que medida que esses essas iniciativas elas como que vocês podem vamos dizer identificar se elas não são uma continuidade de coisas que já existiam e que simplesmente deu uma maquiada para falar que é uma resposta digital ao Covid de certa forma você já nos apresentou alguns exemplos desses enfim do portal da transparência e essas ações de telemedicina que na verdade já estavam ali na ponta da agulha imagino para serem encaminhadas então eu gostaria só que você falasse sobre isso rapidamente mas antes de voltar eu rapaz a gente já conversou bastante sobre sobre essas questões dos desafios para a democracia nesse tempo de de ubiquidade das plataformas digitais e enfim e a gente acho que a gente compartilha aqui desse desse sentimento de que aquela aquela esperança de que a tecnologia iria finalmente fomentar né trazer uma maior possibilidade de participação democrática enfim um cenário bem otimista né sobre o papel das tecnologias digitais para fortalecer a cidadania e a democracia e o que a gente tem visto é justamente o contrário né o que a gente tem visto é que o próprio conceito de democracia está cada vez mais esvaziado né o que a gente vê são pessoas se degladiando aí nas redes digitais todos achando que estão defendendo a democracia né os opostos aí políticos dizendo eu luto pela democracia eu faço isso pela democracia e eu quero uma intervenção militar pela democracia eu quero quebrar tudo pela democracia enfim é e e é um desafio muito grande né então eu tenho várias perguntas sobretudo a respeito de como a gente pode pensar nesses desafios mas eu queria colocar uma primeira para você e depois eu vou deixar meu colega Léo também ajudar nesse nesse debate é sobre a questão da participação primeiro como era esperado diante de um governo que realmente tem uma visão muito particular vamos assim dizer sobre o que é a participação civil no né nas ações governamentais então quer dizer a gente não vê ações institucionais de participação né no entanto é um governo que se coloca como que está o tempo inteiro ouvindo diretamente do povo por meio das plataformas digitais né então uma certa informalização da participação política por meio dessa do caos das vozes sociais né das vozes nas plataformas digitais o que é nada mais nada menos que um populismo digital né uma suposta vinculação direta entre o governante e o que o povo fala de sem uma suposta intermediação então isso é um um grande desafio para a gente pensar a democracia nesse sentido que você colocou aí né dos valores democráticos em si que estão sendo fomentados porque o que a gente percebe que é uma concepção de democracia que é o seguinte eu governo para quem gritar mais alto né quem falar mais alto e eu sei que vocês no INCT vocês têm várias pesquisas justamente sobre essas campanhas de mobilização para participação aí diversas e aí eu tinha uma pergunta mais específica sobre a questão da participação em si porque né nós sempre defendemos todos nós aqui somos democratas e queremos o papel fundamental da participação para o exercício da cidadania mas o que a gente vê nesse ambiente que eu tentei descrever aqui muito sucintamente é vamos dizer uma banalização da participação né o que a gente tem é ao contrário do que por exemplo eu já estudei algumas coisas fiz algumas pesquisas sobre participação em ciência e tecnologia que era uma limitação que era a dificuldade do público leigo de se sentir capacitado para participar por exemplo vamos dizer numa política de saúde o paciente não se sente capacitado para falar com o médico olha eu acho que isso pode mudar nessa naquela direção eu não gostei disso e tudo e agora o que a gente vê é um pouco a inversão desse papel a gente a gente vê um cenário em que todos se sentem aptos a participar a dar opinião a forçar o governo a tomar uma determinada decisão que ele não tem que as pessoas muitas vezes não tem um conhecimento não tem um embasamento e não tem nem mesmo a vontade de realmente pesquisar sobre o assunto enfim claro que é uma questão extremamente complexa que eu não espero que você nos dê aqui uma solução mas eu gostaria de ouvir o que vocês têm refletido vocês no ICT como é que vocês estão debatendo essas questões excelente Paulo muito obrigado um comentário absurdamente pertinente primeiro em relação ao método a gente tem a definição do que é uma iniciativa de democracia digital e o que é serviço público a iniciativa de democracia digital ela precisa fortalecer a cidadania em um desses dessas dimensões aqui de valor democrático e a gente acrescentou governo eletrônico aqui como uma subcategoria porque a gente entende está preocupado mais com a acessibilidade do serviço público não é qualquer iniciativa de governo eletrônico acessibilidade do serviço público a gente entende que aí também tem um valor democrático então a gente tem essas categorias então não depende muito do formato que a tecnológica digamos assim pode ser um blog pode ser uma wiki pode ser pode ser um dashboard pode ser o formato tecnológico importa menos para a gente agora tem que ser uma tem que ser uma iniciativa que atenda ao que tenha como objetivo atender um desses valores democráticos o que não pode uma notícia uma notícia não é não entra uma página informativa não entra enfim basicamente isso e a gente vai afinando um pouco isso a gente trabalha com a equipe agora de cinco pessoas comigo e a gente vai afinando isso o conceito que é um conceito teórico na teoria ele está bem resolvido mas na prática a gente vai percebendo ali tomando essas decisões de forma colegiada e explicitando isso nos trabalhos que a gente faz olha aqui a gente teve essa compreensão aqui por causa disso ali por causa daquilo a gente vai explicitando isso para cada caso então bom a gente fez uma lista de como a gente faz para achar as iniciativas a gente não pode depender digamos assim daquelas iniciativas que o governo dá visibilidade não pode depender do marketing institucional porque pode ter coisas relevantes que não são divulgadas tem até um hot site sobre ações sobre o coronavírus que congrega algumas ações mas não está tudo lá a gente vai lá para dar uma chacada a gente pegou tudo como é a gente que a gente faz não sei se vocês estão vendo deixa eu voltar aqui a gente pega uma lista de todos os órgãos ligados ao Executivo Federal e vai em todos os sites aí eu tenho o pessoal que vai antes e olha todas as páginas todas as abas de todos esses sites e eventualmente órgãos associados a ministérios ministérios tem muita coisa associada departamentos secretarias que às vezes tem sites específicos a gente olha tudo a gente olha tudo especificamente como resposta ao coronavírus algumas coisas foram feitas declaradamente como respostas como sendo de respostas ao coronavírus esse aplicativo coronavírus surge por exemplo ele só tem ele foi feito para isso e está muito evidente que foi esse o caso agora você tem iniciativas por exemplo de consultas públicas que a iniciativa está lá pronta só que aí ele abre uma consulta relacionada ao coronavírus aí nesse caso a gente conta porque teve uma iniciativa relacionada ao coronavírus a gente considera nesse caso que foi não foi feito a iniciativa não foi desenhada não foi programada para isso mas foi usada para isso então a gente considera também tá não precisa ter sido desenhado exclusivamente como resposta à pandemia desde que seja usada para responder à pandemia foi um ponto de corte que a gente achou agora se tem uma uma iniciativa de consulta e não foi feita nenhuma iniciativa relacionada ao coronavírus nas suas várias frentes a gente aí não entra nesse caso não entra tá certo sobre a questão sobre a participação a gente está vivendo Paulo num momento de super participação a participação política ela tem flutuações ao longo do tempo o pessoal que estuda cultura política você com certeza sabe disso porque a gente já conversou e tal bastante a respeito tem momentos de flutuação ao longo da história a gente está vivendo agora num momento de super participação só que a gente está vivendo num momento de super participação no qual boa parte dos atores políticos tem um projeto de destruição do Estado ou das relações democráticas são contrários a qualquer forma de institucionalização e aí usam a participação política para a destruição de valores democráticos para a destruição da vida democrática comum porque esse é um tem um argumento do professor Wilson Romes que é bastante interessante ele vai dizer o seguinte a participação não é necessariamente benéfica ao se defender a participação não se tem garantia nenhuma de que você vai produzir mais democracia porque foi na segunda dá para entender essa confusão na segunda metade do século XX quem defendia a participação estava pedindo mais democracia os teóricos que defendiam mais participação na segunda metade do século XX estavam defendendo mais democracia só que se você olhar para a primeira metade do século XX para os regimes nazi-fascistas europeus você vai ver uma situação de extrema participação a vida cívica extremamente ativa organizações sociais que davam sustentação ao nazismo ou ao fascismo na parte sul da Europa são ambientes de muita participação política antidemocrática mas muita participação política eu acho que a gente vive um momento que tem muita participação uma parte dessa participação é antidemocrática declaradamente uma parte é anti-institucional não é necessariamente antidemocrática mas por alguma razão não acredita nas instituições e aí você tem esse 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 caldo muito estranho mas tem que lembrar também que por vezes a participação é usada para legitimar atitudes autoritárias e aí está na hora da gente fazer a defesa da democracia representativa as pessoas são eleitas por um motivo é porque você precisa ter uma legitimidade você precisa consultar o conjunto da população como dá para fazer isso todo dia a gente a gente elege representantes políticos que tomam as decisões do último caso as manifestações de rua são importantes para a demonstração de posições mas não podem ser tomadas como a opinião do povo ou como a opinião pública certo? porque se for assim você vai ter no último final de semana a gente teve manifestações na praça dos três poderes mas eu tenho plena certeza de que não se tratava da opinião do povo brasileiro né? para o digital a gente leva os mesmos erros né? na hora o analista de participação política no digital comete os mesmos erros olha para o Twitter no primeiro momento lá nos anos 2001 na década de 2010 na primeira parte com grandes esperanças porque o pensamento teórico sobre a democracia vinha naquela toada né? só que a gente vive aí de algum momento aí 13 muitos dirão que começarão 13 outros dirão que começou em 14 15 mas a partir de um determinado momento a gente vive num momento de desilusão com a internet e eu acho que o que o analista de participação política hoje o esforço que ele deve fazer é não para dizer que tem problemas na participação política na internet mas para falar gente calma lá esse mau humor todo tem aqui alguma coisa que preste sabe? a internet pode fazer alguma coisa boa isso é o contra o contrafactual né? isso que nesse momento é aquilo que 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 traz alguma novidade ao cenário porque a gente vive um momento de muito mau humor com as tecnologias digitais né? por conta na minha opinião de uma de alguns fatores a gente tinha uma grande expectativa uma expectativa irrealizável hoje a gente sabe que a expectativa que a gente tinha era irrealizável é por outro momento a gente tem um processo de capitalização dos ambientes digitais né? e aí as plataformas jogam jogam muito pra reorganizar o ambiente da ecologia digital grandes conglomerados jogam papel aí de monopólio o modelo de negócio que prosperou na internet que é o modelo mais comum na internet também atrapalha um pouco mas é isso que a gente tem dá pra fazer coisas democraticamente benéficas ainda se comparar com 2010 não mas se comparar com 1930 aí a gente fica otimista com a internet é isso não sei se responde é obrigado Samuel a gente já tem a pergunta da professora Rita eu queria registrar a presença da professora Rita de Cássia que é professora de museologia e também do professor Wilson Gomes que está aí nos escutando eu citei ele aí será que eu citei certo fiquei preocupado agora só ele mas ele fica só com áudio ele vai intervir agora só se ele entrar com o microfone e a gente coloca o que acontece pô Samuel você tocou alguns é terrível são só duas horas e essa interação digital aqui ela faz você ficar com a cabeça acelerada com o Elias foi assim com a Renata e agora com você eu fico pensando milhões de coisas no final eu falo bem pouco eu consigo falar bem pouco você tocou em pontos fundamentais em relação a sua pesquisa essa coisa do letramento digital ou seja da capacidade dos agentes de entenderem como funciona como funciona essas ferramentas esses websites esses aplicativos por outro lado além do letramento digital eu acho uma coisa na verdade são coisas que eu queria que você comentasse brevemente existe também uma própria limitação do Estado em propor essas ferramentas todas elas essas ferramentas digitais de acesso e de exercício da cidadania as conversas que eu tenho com gestores inclusive eu já convido você para a próxima edição que vai ter um gestor aqui ele vai falar um pouco mais dessas dificuldades é que por exemplo no caso eu fiquei curioso para saber se essas essas ferramentas foram criadas todas elas se eram ferramentas por exemplo criadas através de expertise governamental ou eram ferramentas contratadas por empresas para que fossem feitas certo isso porque minha curiosidade é saber se a máquina estatal como um todo ela está ela está se movendo no sentido de promover essas ações ou ela já detectou que é importante mas ainda não tem capacidade de fazer então por isso ela precisa terceirizar eu digo isso porque no caso aqui específico dos estados da região nordeste eu percebo que às vezes eles contratam empresas diferentes cada um deles contrata a sua empresa ou pede que a sua própria equipe faça o que é raro que faça por exemplo aplicativos ou soluções que se existisse um consórcio ou existisse um assim não sei um help desk vamos dizer assim um único aquilo ali poderia ser feito entendeu aquilo ali poderia ser realizado só uma coisinha assim a outra coisa que eu fico pensando no caso específico do dashboards que toca no letramento digital é a real capacidade da grande massa da população brasileira e isso inclui como é que chama Bourdieu fala a ignorância adulta ou seja até nossos colegas não conseguem entender esses dashboards entendeu obviamente de outras áreas eles não conseguem entender então às vezes eu fico pensando o quanto alguma dessas de alguma dessas ações por conta desse letramento digital elas terminam sendo coisas para um nicho muito específico entendeu Bom Léo sua pergunta é muito boa permite falar de duas coisas interessantes eu vou começar sobre a capacidade estatal a gente tem observado de um túnel teve um ano que a gente fez uma prospecção lá no NCT que levou em conta os estados e as capitais e a gente percebia o quanto algumas soluções tecnológicas se repetiam mudando o cabeçalho e a gente foi procurar saber do porquê aquilo acontecia e a gente chegou a respostas diversas acontece de algumas empresas desenvolverem determinadas soluções e saírem vendendo para o máximo de pessoas que elas conseguirem porque ela já tem ali uma solução software já ali empacotada ela se ela vende para mais pessoas ela maximiza o lucro dela né ela licencia o uso digamos assim licencia para um para outro e vai maximizando o lucro tem isso tem também a colaboração entre agências né eu acho que falta no Brasil isso a gente tem observado isso muito fortemente em outros países que é existir uma autoridade nacional um consórcio que possa fomentar a cooperação órgãos órgãos de excelência né isso não está bem distribuído pelos órgãos e ministérios mas a gente tem alguns órgãos de excelência que tem sim capacidade interna de desenvolvimento e essas soluções poderiam ser reaproveitadas na lógica muito do desenvolvimento em outros órgãos só que não tem um ambiente há esforços nesse sentido mas não é nada muito bem estabelecido de troca de código né de doação de um espaço aí de comum de ajuda né falta essa falta essa articulação tá a gente também tem muito muita cópia né tem um caso de um aplicativo de participação que a prefeitura de Salvador desenvolveu ele foi uma área da prefeitura que desenvolveu chamada COGEL é coordenadoria de governo eletrônico desenvolvimento próprio então eu estudei essa iniciativa e entrevistei o gestor que tomou conta disso que o levou à frente e ele disse o seguinte olha a gente desenvolveu aqui na prefeitura de Salvador e quando a gente se deu conta prefeituras de vários lugares estavam com soluções iguais e ele não sabe como mas ele não passou o código poderia ter passado mas não passou não pediram e tinha prefeituras com soluções iguais né o sujeito imagina que copia de alguma copia que dá pra copiar e vai desenvolvendo outras partes e tal sendo que se tivesse um ambiente em que o agente público já de cooperação já poderia facilitar enormemente isso outra possibilidade é quando a solução precisar ser comprada que se comprasse coletivamente e aí você fala ideia de consórcio pra compra disso seria muito legal seria muito bacana porque aí você poderia juntar um conjunto de atores e negociar com um agente privado preços melhores uma vez que a solução servirá a todos ao invés da pessoa chegar e fazer venda de serviços desse tipo pra prefeitura ele chega em 417 prefeituras na Bahia e vende pra cada um desses atores ele consegue ganhar mais porque quem sabe se existisse um consórcio das prefeituras da Bahia porque vários dos problemas das demandas dos atores são exatamente as mesmas você precisa de um software pra publicação de diário oficial é uma solução comum que poderia servir a todo mundo entende tem algumas iniciativas do governo federal a parte de transparência fiscal avançou muito e aí você tem os sites de transparência fiscal tem a estrutura muito parecida porque o governo federal desenvolveu esses sites e aí atores de diferentes níveis e até de outros poderes podem usar esse template pra fazer seus próprios sites pra transparência fiscal mas é assim são ilhas de excelência mas melhoramos muito se a gente olha pra 2010 melhoramos muito nessa seara sobre letramento digital pois é essa é uma questão o que fazer eu acho que eu trabalhei lá trabalhei no Secult devo voltar a trabalhar em semestres futuros com desenvolvimento de interface e aí eu olho aqui fazendo a pesquisa vou navegar as interfaces são muito ruins sobre qualquer regra de design assim de desenvolvedor pra quem tá preocupado com a user user end né a interface a última interface gráfica são muito ruins são pouco intuitivas não dialogam com a lógica de outros ambientes que o usuário já tá mais acostumado né poderia usar ícones que já estão mais familiarizados em outros ambientes online pra diminuir o custo de aprendizagem de novas interfaces enfim é um problema grave mas eu acho que a gente tem avançado devagar mas temos avançado sim no que diz respeito pra facilidade da interface e aí eu gostaria só de fazer uma defesa às vezes a gente tem iniciativas que são pouco usadas pelo público geral mas tem grande impacto pra vida democrática um exemplo disso é o portal de transparência tá o pessoal que estuda especificamente essa área vai fazer o seguinte a gente tem aí intermediários que fazem a decodificação que vão ser ONGs especializadas nesse assunto grupos de interesse outros atores do estado sei lá um ministério público que pode usar um portal de transparência pra iniciar uma iniciar uma observação ali de alguma coisa que parece estranho do ponto de vista fiscal é você tem o jornalismo também que dá visibilidade consegue usar essas interfaces pra dar visibilidade aos ações então o portal de transparência eu não sei qual é os números de acesso né pra citar aquele caso que eu acho que é um caso de mais sucesso assim nesse sentido mas não é um site super acessado pela maior parte da população mas traz benefícios para 100% da população brasileira a medida que já foi usado pra repetidas vezes pra denúncias de corrupção e tal exatamente só complementar porque assim em 2015 quando eu aprendi a linguagem R de programação né pra fazer raspagem de dados e pra começar a montar gráficos né etc a gente trabalhava especificamente com o site da transparência então isso é interessante porque assim embora eu acho que até a gente pode até engatar com a pergunta de Rita que ela colocou aí sobre a avaliação do alcance dessas ações sua eficácia social né ela perguntou e também perguntou se existe algum estudo comparativo com outros países porque embora talvez assim o número de acesso seja pequeno mas você precisa de porta-vozes né ou seja agentes sociais capazes de decodificar e produzir conhecimento né é tipo é tipo é não sei se dá para a gente fazer não ter divulgação científica você tem divulgação de dados né exatamente a curadoria e de preparar o material para o grande público para que as pessoas entendam o que é que está tá mas sim aí tem essas duas perguntas sobre que a professora Rita de Cássia fez sobre a avaliação do alcance dessas ações né a eficácia aí eu ainda engato a pergunta se tem como saber o número de usuários dessas diferentes ferramentas e se existe algum estudo comparativo com outros países é assim se a gente olhar para o todo são poucas as ferramentas que a gente tem dados precisos sobre eficácia social mas alguns sim a gente tem né é esse esse aplicativo por exemplo para a solicitação do benefício que a Caixa fez do auxílio emergencial né fica mais fácil demonstrar e perceber a eficácia social né a importância social dessa iniciativa outras não outras não a gente fica esses dashboards por exemplo a gente eles não divulgam por exemplo analytics de acesso desses sites eu acho que deveria né acho que falta transparência se a gente tivesse analytics desses sites a gente poderia avaliar qual o número total de acessos qual a distribuição geográfica desses acessos quem sabe fosse sim o caso da gente ter mas não temos entende quem faz esse tipo de iniciativa poderia ser mais transparente de modo a permitir a academia chegar a conclusões mais precisas sobre eficácia desses iniciativos infelizmente nós não temos isso temos sim para alguns casos por exemplo os estudos de transparência são muito avançados né e mostram sua importância enfim tem uma literatura vasta os estudos de consulta pública eu estudei consulta pública no doutorado também tem lá por mais que seja difícil afirmar a influência efetiva de uma consulta pública no processo de decisão final você consegue dizer quanta gente participou a qualidade dos comentários que foram apresentados enfim a gente tem algumas métricas assim que dá para a gente alguma luz mas em grande parte desses é a professora no caso dos downloads dos apps a gente pode medir o número de downloads tem uma tese agora de um colega que foi defendida há uns 15 dias que fez uma análise do uso de aplicativos no Brasil e faz um bom mapeamento do número de downloads e dá para a gente ter bons indicativos da importância e da relevância disso para a população brasileira pergunta sobre tem uma pergunta sobre estudos comparativos estudos desenhados com a metodologia comparativa assim que a gente possa usar as mesmas métricas para diferentes países e aí poder os dados terem mais consistência no sentido de tornar a comparação mais possível a gente tem muito poucos mas a gente tem sim uma literatura brasileira que explica o fenômeno e uma literatura de outros países pelo mundo todo você tem um volume grande de literatura sobre esses objetos e a gente consegue discutir com essa literatura mas são estudos que foram feitos geralmente com outras metodologias então a possibilidade de comparação fica limitada mas a gente consegue sim comparar só para citar os exemplos de casos de maior sucesso a gente tem a Inglaterra que a literatura registra muitos casos de sucesso todo o Reino Unido a União Europeia os Estados Unidos também por algumas coisas o Canadá só que a literatura é mal é mal desenvolvida em algumas regiões do globo então a gente não sabe se falta iniciativa ou se falta o registro dessas iniciativas entende a gente tem pouca coisa por exemplo de Ásia de África da Rússia da América do Sul América do Sul tem até avançado bastante mas sei lá Caríbia América Central a gente tem pouca coisa registrada na literatura então a gente fica aí sem saber muito como é que andam essas coisas nesses diferentes aviões mas existe a gente tem casos de consulta pública que é o tipo de iniciativa que eu conheço mais no mundo todo só que você vai ter muito mais na União Europeia nos países ali da influência do Reino Unido que é Canadá Austrália Irlanda Nova Zelândia e Estados Unidos é isso não sei se tem mais alguma pergunta não seu microfone está mudo você falou alguma coisa desculpa desculpa Samuel perguntaram analytics ou acesso ao API para avaliar para avaliar a quantidade de acessos e a localização e alguns dados que os analytics não bastaria os analytics para outras coisas seria interessante sim ter APIs mais bem resolvidas por exemplo esses sites portal de transparência por exemplo poderia ter uma API as iniciativas de consulta pública deveriam ter uma API para que você conseguisse reunir um conjunto de todas as consultas públicas que são realizadas pelo governo brasileiro não tem você vai catando de site por site e aí torna o custo humano para a pesquisa muito alto o que enviar em mesa estudos mais robustos se a gente for olhar por exemplo para a realidade do Reino Unido o Reino Unido tem um site onde 100% das consultas públicas realizadas por qualquer órgão público está naquele site e é um site construído que tem uma API tem uma interface de desenvolvimento que permite que a pessoa baixe tudo parâmetros de busca bastante alargados você consegue facilmente ter acesso a todo o conteúdo do banco de dados deles e tem muita coisa eu por exemplo estudei as consultas públicas dos Estados Unidos os Estados Unidos tem um site chamado regulations.gov que está tudo lá e tem uma API eu consegui baixar 100% das consultas de um ano inteiro em pouco mais de um dia de trabalho fazendo ali um aplicativozinho um robozinho para raspar um dia de trabalho eu consegui pegar tudo peguei duas mil e poucas consultas para fazer o mesmo em relação ao Brasil que teve pouco menos de 500 consultas eu passei meio e meio de trabalho entende? na minha tese então isso torna o custo da pesquisa muito alto e na prática a gente não consegue conhecer bem os fenômenos se a gente tivesse APIs isso tanto para quem desenvolve aplicações você pensa por exemplo uma ONG ou uma associação das mais diversas ou uma universidade se tem uma API de desenvolvimento boa para o portal de transparência a gente podia estar produzindo aplicativos que usam essa base de dados produzindo aplicativos para facilitar a compreensão por parte da população mais ampla é o que você falou desses agentes de tradução curadoria você poderia facilitar enormemente o trabalho desses atores intermediários o que aumentaria também a relevância a relevância pública dessas iniciativas aí chega aquele momento o que eu acho que junta a burrice com a falta de vontade política eu acho que tem uma incapacidade da inteligência burocrática que é limitada nesse ponto de facilitar a vida do desenvolvedor a burocracia não sabe lidar bem com isso como assim ele vai ter acesso ao meu banco de dados o agente público às vezes acha que porque ele usa o computador o arquivo que está lá dentro é dele e aí tem uma dificuldade da compreensão de que esse dado pode fluir mais livremente por outro lado tem uma falta de vontade política porque quanto mais aberto é um governo maior a possibilidade de crítica que esse governo terá quem sabe um caso de sucesso que a gente tem é a política de dados abertos durante o governo Dilma a gente começou a participar da Open Partnership Government foi a iniciativa do Obama nos Estados Unidos e chamou o Brasil o Brasil foi orgulhosamente um dos sete países que iniciaram essa essa iniciativa que depois meio assim quase 200 países vieram a participar que é uma ideia de divulgação de dados em formato bruto para aumentar o uso desses dados por atores econômicos mas também pela sociedade civil uma vez que se entende que esses dados são dados públicos e aí você teve nesse caso dos dados abertos um avanço muito grande na facilitação da vida do desenvolvedor digamos assim todo o grande site hoje o site de órgão público federal hoje tem lá sua seção de dados abertos você consegue baixar e tem também um portal agregador de dados abertos você consegue baixar os dados tem que fazer lembrar sempre que no último desde o governo Temer a publicação desses dados sobretudo os dados que são politicamente sensíveis tem sido atrasado na publicação ou não tem sido publicados integralmente ou simplesmente não tem sido publicados nos últimos dois anos a gente teve um cenário em que os dados tanto do portal da transparência como dados abertos de outros lugares não tem sido publicados na mesma regularidade com o mesmo volume que tem sido publicados antes o que dificulta muito na nossa possibilidade de automatizar o monitoramento das ações públicas se você pensa por exemplo o orçamento público federal é impensável por mais capaz que seja a pessoa do ponto de vista da compreensão da contabilidade pública o que é muito difícil você precisa automatizar essa análise para que isso seja viável para que o cidadão consiga monitorar e você depende dessas APIs no caso de transparência fiscal entidades abertas isso avançou mais no caso de consulta pública isso avançou nada enfim eu lamento porque nem o objeto que poderia estar mais me facilitando a vida da pesquisa infelizmente não andou muito bem não mas talvez não seja isso talvez essa própria problematização que você faz eu bati a perna aqui talvez essa própria problematização já é ela já é fundamental para você mapear esse terreno entendeu você citou aí a questão da vontade política às vezes tem até vontade política entendeu alguns casos que eu conheço próximos que tem uma vontade política mas às vezes o próprio gestor ele não é nenhum problema da sociedade civil ele precisa dos dados e não consegue entendeu ele ocupa uma posição às vezes o gestor ocupa uma posição até preponderante dentro da máquina seja ela estatal ou federal mas a comunicação entre os órgãos entendeu e a diversidade de níveis de expertise ou de desenvolvimento ou de compreensão da máquina pública da importância disso dos dados de compartilhar é tão grande que às vezes você só consegue dados através de ordem judicial exato você precisa processar entrar com um processo ou com um pedido isso dentro do governo isso sem falar o do lado de fora nós aqui que vivemos em relação aos dados da transparência eu lembrei eu não sei se tem API agora mas na época era a gente fazer por raspagem da web ou seja, a gente tinha que entrar de página por página para tirar aqueles dados de lá estruturar eles para que eles pudessem ser utilizados está sem perguntas aqui então, Paulo passa a bola ok eu estava escutando vocês aqui e eu estava aqui pensando um pouco sobre essa questão da coprodução entre entre a sociedade e a tecnologia como você bem colocou Samuel nas suas questões finais uma das coisas que você trouxe para a gente é sobre como que a tecnologia é política em si e toda essa discussão que a gente está tendo no fim traz justamente essa dimensão agora eu estava pensando aqui a gente está vamos dizer estudando o governo digital o iniciativa de governo digital como objeto em si né e você na sua na sua fala você em vários momentos você trouxe elementos para a gente pensar como que essas iniciativas de governo de democracia digital enfim que na verdade elas são também uma forma de nós estudarmos a nossa própria cultura política ou a cultura política governamental né então em que medida assim que esses dados essas 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 aplicações diversas que você nos trouxe como que você vê que elas são representativas de uma certa inflexão da cultura política do país no momento né por exemplo você deu vários você mesmo já já deu alguns exemplos aí né a questão do do aplicativo da área de saúde como que ele se encaixa perfeitamente para uma lógica individualizada privatizada da gestão de saúde enfim como a gente estava falando mais cedo né uma lógica de de participação que não é aliás de oferecimento de uma informação e não de abrir aqueles dados que sejam realmente sensíveis que sejam de maior interesse social e que como bem colocou a Rita iriam iriam realmente ter um impacto social né como é que você vê essa essa questão da da representatividade de utilizar esse estudo essa pesquisa que vocês fazem para poder no fim estudar o próprio o próprio momento institucional político de um determinado país Paulo é sua pergunta muito boa é não porque eu tenho resposta mas porque eu acho que sintetiza bem o a importância da pergunta né a gente acha sim que estudar democracia digital é um jeito de entender governos é um jeito de entender a sociedade se se entende a tecnologia como a tecnologia digital mas qualquer tecnologia como resultado ou como uma uma parte de uma complexa rede de relações econômicas e políticas então o que a gente poderia perceber assim para só eu de novo agradecer pela pergunta a parte da resposta que eu já tenho assim muito humildemente a gente percebe o seguinte a proporção de é porque eu não trouxe aqui o comparativo com com prospecções de anos anteriores mas o que que a literatura aponta para a gente porque como os dados foram coletados com métodos distintos eu não quero não boto no mesmo gráfico porque a rigor os dados não são comparados assim diretamente mas a gente pode comparar tendências né antes de nenhuma tendência agora vai para a tendência então mesmo que o método seja distinto a gente tem alguma segurança de afirmar que a tendência mudou o que eu diria é o seguinte você tem uns estudos de participação política aí dizendo do quanto isso foi importante do governo Lula né a partir de 2002 você tem aí no offline você tem as conferências nacionais em todas as áreas de 2012 até 2002 até 2010 e no online você tem um crescimento aí de de fomenta a participação muito forte também né quando o Dilma o governo Dilma tenta responder as manifestações de 2013 pouca gente se lembra mas ela lançou uma plataforma chamada Dialoga Brasil do ponto de vista político aquela plataforma era tão importante que ela escalonou os principais ministros de estado para fazer live ou seja assim a plataforma contou com a participação de ministros de estado que é uma coisa que você não vê nessas outras aplicações isso não é coisa corriqueira né para fazer lives e para responder perguntas e para incentivar a participação ela mesma foi no lançamento da plataforma se não me engano foi no Recife né então você tinha uma ideia de que mais consultas escutar mais a população poderia ser e ela fazia propostas de demandas né atendimento de demandas que apareceram em 2013 e pedia para as pessoas opinassem e e tinha perspectivas de implantação efetiva daquelas propostas né era a plataforma muito interessante do ponto de vista gráfico que se chamava Dialoga Brasil estava online até outro dia não sei se continua online continua continua online eu vou colocar aí é sem atualização contudo mas continua online pois bem então você tem essa 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 característica do governo se a gente olha para Fernando Henrique Cardoso você tem a criação das agências reguladoras e você tem todo um fomento das consultas públicas como prática recorrente das agências reguladoras né o processo de construção de uma norma de agência reguladora necessariamente tem que haver consulta pública eu sinto particularmente as agências que você que você estudou você entende bem mas o quanto a participação ali é controlada dentro do processo de tomada de decisão e o quanto outras fases do processo abrem oportunidade para influências de vários tipos alguns inclusive não republicanos né mas enfim você tem pelo menos a preocupação de que o verniz da participação política é importante conta com alguma coisa e você sabia tipo olha eu estou aqui participando no site da agência reguladora eu sei que eu não vou definir mas eu consigo constranger ao menos eu consigo dizer alguma coisa claro isso foi construído toda essa estrutura foi construída pelo governo FHC muito naquela ideia de modernização do Estado né e aí ele importou esse modelo de agência reguladora dos Estados Unidos então você tinha uma concepção do Estado que imprimiu determinadas práticas de governo digital digamos assim Lula você tem suas práticas Dilma foi um pouco errádica mas eu acho que pode ser caracterizada pelo pelo Dialoga Brasil pela lei de acesso à transparência pela lei de acesso à informação de acesso à informação como resposta a denúncia do Snowden lá você tem todo a aprovação do marco civil da internet né todo o movimento que é histórico né o nosso congresso conseguiu um acordo político ali muito rápido e passou uma lei muito muito moderna né que não costuma passar no congresso brasileiro pois bem então você tem essas características o governo Temer vai se voltar para a transparência fiscal pouca transparência das políticas públicas muita transparência fiscal e nada de participação é uma concepção de Estado é uma concepção de democracia só que você tem ainda alguma valorização positiva da internet como promotor da democracia uma perspectiva mais liberal de democracia né que está preocupado muito mais com responsabilidade fiscal ok é um jeito de entender democracia só que agora nos últimos dois anos um ano e meio a gente não tem a gente tem nenhuma iniciativa relevante na internet do que diz respeito do Estado brasileiro o que se podia acabar com participação foi acabado quer dizer a participação do Ministério não tinha normatização que obrigava para a participação dos Ministérios isso acabou praticamente você tem as agências reguladoras que fazem por força das normas internas você não acaba com a transparência pública mas você sequela ela a ponto de que ela fica quase emprestável a transparência digital online não manda os dados direitos tem que cumprir e cumprir no limite da lei mas não não abre efetivamente o Estado ou pelo menos mantém o Estado opaco tanto quanto pode então a gente tem esse cenário aí no último ano e meio ou seja a política tem muito a ver com democracia digital tem muita uma influência muito notável a literatura de participação vai dizer que dizia nos anos 90 que governos de esquerda pediam a promover mais iniciativas de participação isso aparentemente foi verdade para os anos 90 mas nos anos 2010 para cá a gente tem visto que não apenas governos de esquerda tem patrocinado participação a gente tem uma série de casos de governos mais ao centro mais à direita que também entenderam que a participação era alguma coisa muito importante ou então entenderam que a participação gerava benefícios de imagem e que isso acontece também mas ósma isso que você falou especialmente em relação aos dados sobre a pandemia porque o pessoal que trabalha que eu tenho contato que trabalha com jornalismo de dados e que trabalha com dados em geral assim a reclamação e o desespero deles é a defasagem de dados reais não apenas dados reais mas dados atualizados atualizados em reais que geralmente os dados só chegam dias depois então todo o cenário que a gente está vendo aqui é um cenário de três ou quatro até cinco dias atrás principalmente em termos do sistema que o Brasil adotou de notificação de óbitos a gente tem uma equipe lá no IMCT que está estudando especificamente transparência transparência fiscal quanto transparência dessas ações inclusive da contagem de doentes e de mortos eu não tenho resultados para te adiantar mas eu sei que essa equipe está trabalhando nisso e em breve vai ter algum trabalho nesse sentido o que eu posso o que eu vou te falar é um pouco da minha observação como cidadão mas de fato isso tem sido um problema muito grave da falta de dados é incrível né Léo o quanto essa falta de informação você vê o IBGE sendo atacado o IMETRO sendo atacado o INPE sendo atacado qualquer órgão estatal que produzia exato bem lembrado que produz qualquer tipo de informação sobre a realidade social econômico política do país ele é de alguma forma vilipendiado ou sucateado quando possível ou instrumentalizado quando possível e mesmo na pandemia a gente sabe os epidemiologistas têm repetidamente dizendo o quanto é importante ter informação precisa para se responder a uma crise pandêmica e simplesmente nós não temos essas iniciativas da Fiocruz elas lidam mais diretamente com os estados e tal tem dados que às vezes chegam mais rápido que essa iniciativa do governo federal mas é um problema grave é muito triste isso Samuel e hoje a gente viu que foi retirado da pauta que eles iam votar hoje o famigerado PL das fake news eu sei que é um você já começou sua fala falando que não é esse o seu tema que você está tratando mas justamente como a gente está aqui nessa discussão sobre a dificuldade do acesso à informação precisa eu acho que isso se volta muito para essa questão também de como regular quer dizer eu fiquei muito preocupado ao ver muita gente que eu considero com as melhores intenções como sempre fazendo campanha aberta explícita para poder aprovar esse projeto de lei que é um projeto que me parece extremamente imaturo extremamente problemático que estava colocando de uma forma muito negligente o que seria desinformação principalmente tendo em vista essa complexidade do próprio sistema de produção de informações oficiais como é que você acha que isso de alguma forma interfere nessa nessa concepção de públicos mesmo para lembrar aqui do John Dewey enfim a gente fala muito do público como se fosse também uma coisa homogênea uma categoria fechada uma caixa preta e não é assim como a democracia está muito claro agora como que as pessoas acham que impedir intervenção militar pela democracia enfim e isso tem muito a ver quer dizer tem como a gente desvincular uma coisa da outra essa dificuldade de se pensar em uma democracia digital num ambiente tóxico num ambiente digital que está realmente intoxicado por um regime de produção contínua de dúvidas sobre qualquer coisa que seja e principalmente sobre a própria democracia sobre o que é a democracia quais são os valores democráticos e no entanto são são mecanismos que não são a partir de uma coisa que você pode falar você está errado isso não é democracia vamos censurar essa postagem porque isso não é democracia a gente sabe que isso aí inclusive ironicamente um governo que queira ser realmente autoritário ele tinha que apoiar esse PL aí na minha opinião como é que você vê isso o Paulo provavelmente sua compreensão está mais apurada que a minha eu não conheço a PL o PL que foi sendo apreciado agora no Senado não li ainda não tive contato com a coisa ainda só uma metade teve uma modificação de ontem para hoje e eu não consegui acompanhar como é que tinha ficado exatamente hoje mas pelo que eu tinha visto ontem eu tinha ficado muito preocupado eu escrevi um texto sobre fake news há um tempo e vou comentar sobre soluções para fake news em geral eu acho que alguma legislação sobre fake news pode ser necessária mas eu não acredito que a solução virá pela legislação como a gente gosta parece que é um destino nacional a gente a gente sempre resolver tudo na caneta tudo na caneta gosta de uma solução que é uma solução fácil no final das contas não enfrenta o enfrentamento político é muito menor fazer uma lei do que prender gente criminosa do que botar a Polícia Federal para fazer o trabalho e prender deputados prender senadores que muito provavelmente tem envolvimento com esse submundo então é muito mais fácil passar uma lei do que em uma lei que a gente não sabe qual é a efetividade o que é pior ainda do que a efetividade da lei o risco de trazer prejuízos graves para o ambiente democrático pois bem eu acho que a gente precisa uma solução eu acho que tem que vir necessariamente de várias frentes e eu acho que fake news não é um problema que a gente vai conseguir resolver e voltar para o estado anterior das fake news eu acho que fake news é alguma coisa que vai estar aí para sempre o Léo está falando mas o microfone está fechado não é o que veio para ficar na verdade estou concordando com você que é o que veio para ficar e que eu penso sempre agora no deepfake entendeu exato você pegar a capacidade digital de pegar o rosto de alguém e colocar em outra pessoa falando de maneira que você não consegue saber o que é real e o que não é entendeu absolutamente então assim é um problema ainda mais grave mas pois bem eu acho que a gente precisa pensar em uma forma de tipificar não sei nem se por necessidade de um outro tipo criminal mas eu acho que pode ser por necessidade educacional quase pois bem tipificar a legislação melhor com esse cuidado para evitar esses prejuízos que são graves podem ter prejuízos muito graves a depender de como se tipifiquem criminalmente fake news mas a gente precisa também da criação de uma certa ideia de responsabilização das plataformas de novo ao se fazer o discurso de responsabilização das plataformas a gente tem que tomar cuidado para a gente não super empoderar as plataformas porque elas também podem ser agentes de censura que é o caso do PL que estava aí exato que eu acho bastante complicado conceder a um agente privado a possibilidade de decidir de muita influência sobre o debate público alguma influência vai ter mas tem que se perguntar como em que medida seria essa influência mas também de fortalecer nosso aparato nosso aparato policial criar delegacias especializadas uma força policial com inteligência absolutamente distinta daquela que nós temos hoje para dar resposta efetiva para essas porque boa parte do que se comete hoje de crimes relacionados às pequeninas já está tipificado a gente não tem capacidade capacidade policial não sei se por falta de conhecimento tecnológico ou se por falta de ter lá uma delegacia dedicada a isso não sei exatamente qual a situação é um terreno que a gente não conhece mas a gente precisa produzir uma estrutura policial para atender a essa a essa nova leque de crimes que se é possível cometer porque não me parece que vai ser na delegacia de polícia civil que você vai chegar lá fazer um boletim e que o delegado de polícia civil vai resolver um problema de ameaça de difamação não acho que é daí que vai ter solução para isso e o judiciário precisa ser constrangido pela esfera pública assim a gente precisa produzir discursos de conscientização de problematização de ponderação sobre os direitos que estão sendo ameaçados para que o judiciário tome tento como se fala lá em GQR isso aconteceu em uma série de outras questões que nós enfrentamos como sociedade você muitas vezes já tem a legislação você já tem um aparato policial que responde a isso mas você tem um judiciário que que é moroso que não responde adequadamente que é sempre muito sempre muito cuidadoso com o bem-estar do réu e não o bem-estar da vítima para citar um exemplo hoje no dia de hoje acho que é o racismo o racismo é crime no Brasil já há bastante tempo você tem todo um aparato estatal policial legislativo para o enfrentamento do racismo mas você tem um judiciário que precisa ser constrangido pela esfera pública todo dia precisa ter matéria do jornalismo constrangendo o judiciário até lá a responder de modo mais justo aquelas demandas que chegam nas cortes eu acho que o crime de fake news é um pouco isso agora a estrutura que nós temos de fake news a estrutura que nós temos de fake news hoje operando no Brasil não é um crime de ladrão de galinha a estrutura de fake news que nós temos hoje no Brasil é um crime de tráfico pesado internacional organizado com organizações criminosas com laços internacionais e todo um planejamento muito profissional feito por trás absolutamente e aí o legislador Paulo o legislador olha para olha para a tia olha para a tia que recebeu lá uma notícia que é muito sugestiva as preferências dela e encaminha ele olha para a tia dele não me parece que é o lugar mais adequado mais inteligente que o legislador ou que a polícia ou que o juiz tem que olhar a gente tem que olhar para quem são os empresários que financiam os escritórios do submundo que organizam as redes de difusão de fake news concordo totalmente e além disso pensar a perspectiva da inclusão digital né Samuel não só como você colocou bem colocou anteriormente mas pensar na inclusão ao conhecimento de como lidar com isso na esfera digital essa nova concepção de inclusão para a cidadania digital das pessoas também você colocou aí ações de educação mas as pessoas não só saindo do lado da legislação mas do lado da educação a gente tem que cada vez mais investir nisso numa literacia digital para preparar as pessoas realmente para poder entender o que são essas correntes e que não se trata necessariamente de informação falsa pode ser uma informação verdadeira de cinco anos atrás colocada no contexto de agora isso quer dizer outra coisa isso é desculpa Samuel não tranquilo time is over o tempo acabou entendeu você vê que esse tipo de debate instiga muito a gente entendeu só que a gente já atingiu 20 horas eu estou sentindo que as pessoas estão começando a sair eu queria deixar 30 minutos 30 segundos um minuto aí para você fazer seus comentários finais diante desse momento eu fiz isso com todos os outros participantes diante desse momento dramático uma crise sanitária uma crise institucional uma crise afetiva emocional que está afetando a todos nós mas que nós estamos conseguindo resistir aqui com esses pequenos encontros esses pequenos momentos aqui onde a gente pode exercitar não somente a democracia mas a reflexão crítica sobre a sociedade então você pode fazer as considerações finais e a gente encerra palavras muito precisas Léo eu preciso acrescentar mais nada só agradecer ao convite a vocês agradecer a todo o pessoal que compareceu aqui é muito bacana estar ter oportunidade de cenários tão ruins no Brasil mas no mundo também a gente ter possibilidade de construir coletivamente soluções para os problemas comuns muito obrigado pelo enfim pelo convite por esse tempo bem gasto em dias de tanta agonia a gente passar duas horas falando de coisas interessantes e que apontam para um futuro de esperança é alguma coisa muito boa quando a gente passa dias e dias de angústia então muito obrigado pelo momento aqui massa a gente que agradece só lembrando que na próxima semana a gente vai ter o Fabrício Marques que é secretário de planejamento do Estado de Alagoas ele vai estar aqui presente falando sobre essa mesma temática que você falou só que do ponto de vista do gestor então seria interessante se você tivesse até para fazer uma pergunta a gente coloca na hora você entra com câmera e faz a pergunta ele e na semana seguinte nós vamos ter o professor doutor Paulo César Borges Alves que é professor titular de sociologia do departamento de sociologia da UFBA que vai falar sobre especificamente sobre sociologia da saúde e a COVID-19 tá então conto com a presença de todas e todos mais uma vez muito obrigado Paulo por me ajudar aí Samuel pela presença saudações a todos um abraço tchau gente tchau vou aqui primeiro pausar a gravação e vou encerrar a sessão até a próxima tchau tchau tchau